E no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas para que você mesmo faça a manutenção básica na sua própria motocicleta. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. É muito comum você encontrar aqui no meu canal dicas, informações técnicas para que você mesmo faça manutenção básica na sua motocicleta. Mas por que eu insisto tanto? Por que eu falo tanto sobre isso? Edu, você é mecânico? Não, de forma alguma eu não sou mecânico, eu sou um entusiasta. Eu falo bastante isso aqui no canal com vocês, mas por dois motivos. Na verdade existem vários motivos, mas eu vou falar aqui dois exemplos de coisas muito importantes para que você mesmo passe a partir de hoje a fazer a manutenção básica na sua motocicleta. O primeiro motivo para que você mesmo aprenda a fazer a manutenção básica na sua motocicleta é a questão do conhecimento. E a segunda questão é a questão do tempo. Para a questão do conhecimento você consegue até estabelecer ou pré-estabelecer um valor, mas a questão do tempo você não consegue, ela não tem como você quantificar, precificar a questão do tempo. Mas se vocês pararem para analisar um pouco, isso é muito óbvio. Pensa comigo aqui, se eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições de saber qual é o meu real problema. E não sabendo qual é o meu real problema, eu zero a possibilidade de desenvolver uma solução. Como é que eu posso desenvolver uma solução para um problema, se eu não sei qual é o problema? Não tem como. E não desenvolvendo a solução para esse problema, eu começo a dar murro em ponta de faca, bater cabeça, fazer qualquer coisa. E fazendo qualquer coisa, eu começo a perder tempo. E perder tempo, pessoal, é perder muita coisa. Porque o tempo é a sua principal moeda, é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, é aquilo que não tem valor, não tem como você mensurar, não tem como você precificar. Perder tempo é algo que não vai voltar. E tudo isso tem uma raiz, que é a falta do conhecimento. É por isso que eu vou dar três dicas para que você comece a partir de hoje a fazer a manutenção básica na sua própria motocicleta. O primeiro motivo pelo qual você deve começar a fazer a própria manutenção básica na sua motocicleta, vamos botar logo as cartas na mesa, é a questão do custo. Cara, esse é um fato. E aqui nós estamos falando algo em torno de 30% até 70% em redução dos custos que você tem com a manutenção. Levando em consideração que sua motocicleta é uma motocicleta pequena, você pode ter uma redução bem significativa. E se sua motocicleta for de alta cilindrada, o mesmo serviço que você pagaria na motocicleta pequena, você vai pagar duas, três vezes mais numa motocicleta de alta cilindrada. Então a redução dos custos de manutenção que você vai ter, a manutenção básica que eu estou falando, tá? Não estou falando manutenção corretiva não, a manutenção preventiva. Ela pode cair R$100, R$200, R$300, até R$500, dependendo da cilindrada da sua motocicleta. Obviamente que você não vai fazer esse serviço se você achar que não tem condições de executá-lo. Mas se você perceber que tem condições, acompanhado sempre de informação adequada, informação técnica, com certeza você pode ter uma redução no custo significativa, uma redução drástica, dependendo do tipo e do modelo da sua motocicleta. Agora se você acha que mexer com partes mecânicas, até mesmo partes elétricas, não dá para você, aí eu indico que você realmente procure um profissional, alguém especializado, para que faça esse serviço básico na sua motocicleta. Mas aí você pode estar se perguntando, Edu, mas quais seriam os serviços básicos que eu poderia executar na minha motocicleta, já que eu não entendo nada de mecânica, eu não sei nada de mecânica. Aqui na descrição do vídeo tem o e-book completo, que é o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua motocicleta, e tem o e-book gratuito também, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você pode baixar e vai encontrar quais são os itens que compõem uma revisão básica em uma motocicleta. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, um vídeo meu bem antigo, onde eu falo quais são os itens mais importantes em uma revisão mecânica em uma motocicleta. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. O segundo motivo pelo qual você deve fazer a manutenção básica na sua própria moto, é pelo fato de você fazer bem feito. Pessoal, você sabe que independente, não estou falando aqui uma crítica aos mecânicos, claro que não, porque eu tenho o meu mecânico que faz um serviço excelente para mim. Claro que isso aí pode ser muito relativo, tem muito mecânico que fazem trabalhos impecáveis, trabalhos perfeitos, trabalhos maravilhosos. Alguns tratam a motocicleta como se fosse deles mesmos, então eles tratam com maior atenção, com maior carinho, com maior cuidado. Agora, quando você é de uma cidade pequena, uma cidade reduzida, uma cidade com poucos habitantes, às vezes é difícil encontrar um mecânico especializado para aquele seu tipo de motocicleta. Então, se você tem uma motocicleta de 4 cilindros, por exemplo, na sua cidade, talvez por ser uma cidade menor ou uma cidade pequena, uma cidade talvez sem muito recurso, você tem dificuldade de achar um profissional que mexa em uma motocicleta 4 cilindros. Então, obrigatoriamente, talvez até por força de necessidade, você vai começar a aprender a fazer a manutenção básica na sua motocicleta. Agora, tem uma coisa que você tem e o mecânico não, é que você é o dono da moto. Então, quando você mesmo começa a fazer a manutenção básica na sua motocicleta, você faz com muito mais atenção, você faz com muito mais carinho, você faz com muito mais dedicação. Não que o mecânico também não vá ter uma atenção especial com a sua motocicleta, mas não tem como comparar o proprietário com o mecânico. Por mais atenção que o mecânico dê para a motocicleta, não vai substituir a atenção, o cuidado, a observação que o proprietário tem com a motocicleta. Então, para vocês terem uma noção, toda vez que eu faço a manutenção básica na minha motocicleta, eu faço sempre acompanhado do manual técnico de serviço. E é uma satisfação enorme, toda vez que eu termino de fazer a manutenção, e eu percebo que todos os parafusos foram colocados de forma correta, o torque foi executado de forma precisa, a atenção, a remontagem das peças foram feitas de formas precisas. Então, é uma satisfação enorme você poder desmontar, fazer o reparo, remontar e poder andar de forma tranquila, segura, porque foi você que fez aquela manutenção. Então, você se sente muito mais confiante, porque você executou a própria manutenção. Mas, para isso, pessoal, é importante, eu acabei de falar aqui sobre o manual de serviço, é que antes de fazer qualquer tipo de atividade na sua motocicleta, você leia, você estude, você procure conhecer um pouquinho mais o manual de serviço da sua motocicleta. Eu vou dar um exemplo prático agora para vocês. O para-barro da minha motocicleta, ele quebrou. Eu estou fazendo um processo de restauração desse para-barro, que eu estou gravando um vídeo, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas, é importante que, para fazer todo esse procedimento, eu estou seguindo aqui, imprimi aqui agora para mostrar para vocês. Não é mentira. Esse aqui é o manual de serviço específico do para-barro, junto com a balança da minha motocicleta. Então, aqui, eu tenho aqui do lado, código da peça, o nome da peça, as quantidades de parafusos, porcas, arruela, que leva cada peça. Aqui, o código específico de observação, caso tenha. Os itens de serviço. E aqui, o TMO, que eu não sei o que é especificamente. Ele mostra, inclusive, como eu devo desmontar, como eu devo montar, qual é o número do parafuso que eu devo colocar. Então, eu estou fazendo um processo de restauração da balança da minha motocicleta, mas seguindo o manual de serviço. Então, é muito simples, é muito fácil. E o resultado final é bem satisfatório, quando você vê que você conseguiu executar tudo de forma correta. Inclusive, eu já percebi, comparando o manual de serviço com a minha motocicleta, existem ali alguns itens que merecem atenção especial. E eu vou mostrar para vocês quais são esses itens nos próximos vídeos que eu estou fazendo da restauração dessa balança. Outra coisa importante também, pessoal, é durante a manutenção básica que você estiver executando na sua motocicleta, é atentar sempre para utilizar materiais, ou pelo menos, sempre que possível, utilizar materiais de qualidade nas suas revisões. E o terceiro e último motivo pelo qual você deve fazer a manutenção básica na sua motocicleta, eu falei no início do vídeo, é a questão do conhecimento, pessoal. Isso é muito importante. Você não deve ser apenas um mero usuário da motocicleta. Você deve conhecer, além das funções de controle da sua motocicleta, as funções mínimas de mecânica da sua motocicleta. Eu falei aqui no início do vídeo, quando você não conhece determinado assunto, determinadas coisas, você perde muito tempo. E quando você perde tempo, você está perdendo muita coisa na sua vida. O tempo é algo que não volta. O tempo é algo que você não consegue comprar, não é algo que você não consegue precificar. Eu falei no início do vídeo. Então, quando você procura conhecer, aprender, você, além de ganhar conhecimento, você expande a sua mente, você passa a ter uma outra visão com relação a determinados itens, determinadas peças, determinada característica específica da sua motocicleta. Você não vai ser apenas o usuário da motocicleta, você vai ser o proprietário de forma correta, porque você vai saber fazer a manutenção e vai saber usar da melhor forma aquela motocicleta. Então, essa é a terceira dica, pessoal. Eu faço as manutenções básicas na minha motocicleta e indico que vocês também façam a manutenção básica pela questão do conhecimento, pela questão de querer aprender cada vez mais. Essa foi a terceira dica de hoje. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o e-book gratuito, dicas de mecânicas básicas para motocicleta. E também vou deixar aqui o meu outro e-book, Guia Completo de Cuidados Indispensáveis para a sua motocicleta. Além disso, eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui um vídeo bem antigo meu, nossa, põe antigo nisso, sobre itens que compõem uma revisão completa de uma motocicleta. Através dessas informações, pode te ajudar a expandir um pouco mais os horizontes e você ter uma visão diferenciada. Espero que esse vídeo possa ajudar a expandir a sua mente para que você não seja apenas um usuário da motocicleta, mas seja um proprietário de fé e de fato da sua motocicleta, sabendo fazer as revisões básicas e também sabendo utilizar a motocicleta da melhor forma. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe o seu like, porque o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. E claro, deixe o comentário de vocês. O comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês é que eu leio e vejo o que eu posso melhorar aqui e trazer conteúdo cada vez melhor aqui para vocês no canal. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter sido útil. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.